Me dá aqui para o seu lado, filma ele aqui. O resgate aqui em Quelone, da gente, o Cléris, comandante da guarnição, moto. Todo cuidado, toda segurança, bem amarrado. Vamos lá. Desce lá para a sapatila Eu vou sair daqui Aí tu pega daqui Pronto Vai lá Aí tá bom Tá errada